olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 156 esse ponto ele é múltiplo de 7 mais um então primeiramente vou fazer 7 7 7 7 7 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então para começar eu vou fazer aqui três correntinhas popular 123 aqui na quarta correntinha vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto duas correntes tinha agora vou pular aqui ó 123456 aqui na sétima correntinha correntinha vou fazer um leque aqui e dois pontos altos uma correntinha e mais dois pontos altos agora é só repetir tá duas correntes de espaço polo 123456 aqui na sétima correntinha vou repetir novamente dois pontos altos duas uma correntinha desculpa uma correntinha e mais dois pontos altos aí eu faço duas correntes de separação e pulo aqui mais seis na sétima eu vou repetir ok da mesma forma que eu começo eu termino ok com três pontos aqui no último ponto então agora vou repetir essa carreira tá faço as três correntinhas aqui mesmo nesse mesmo nesse mesmo lugar mais dois pontos altos duas correntinhas aqui no espaço faço mais dois pontos altos uma correntinha e mais dois pontos altos aí eu faço duas correntes de espaço e assim eu vou seguir fazendo ok então aqui eu terminei da mesma forma ok então agora eu vou fazer assim ó três correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos aqui tá duas correntinhas eu venho aqui no meio faço dois pontos altos uma duas três quatro correntinhas aí aqui ó eu pulo uma correntinha na segunda eu fecho um picô e aqui eu faço mais dois pontos altos ok então é assim que eu vou seguir fazendo então agora eu vou intercalar tá bom o ponto eu vou começar com três correntinhas piro aqui nesse espaço eu vou fazer o meu leque então aqui eu faço dois pontos altos aqui uma correntinha e mais dois pontos altos ai eu faço duas correntinha de separação aqui no espaço eu vou repetir novamente tá então eu vou fazer esta carreira ea próxima são iguais na terceira carreira eu vou fazer com picô ok e sempre começando com três correntinhas terminando com um ponto alto aqui no último ponto tá bom esse ponto eu gostei porque fica esse desenho aqui ó que é bem legal bem bonitinho bem fácil de fazer então é só vocês repetirem duas carreiras iguais tá essa daqui com picô aí você intercala fazendo duas carreiras iguais e uma com picô ok então é isso olha só que bonitinho até a próxima beijos fica com deus